O profissional Steady Just está buscando ter resultados totalmente diferenciados e viver em altíssimo nível. E hoje eu vou compartilhar com você alguns dos sete segredos que o profissional Steady Just tem, que você pode implementar aí para você ser um profissional de altíssimo nível. Muito prazer, meu nome é Vitor Cout e é hora da action. Bom, o primeiro segredo do profissional Steady Just é que ele cuida da parte financeira. Como assim o profissional Steady Just cuida da parte financeira? É exatamente isso. Ele administra as finanças dele. Ele sabe administrar as finanças dele. Ele sabe quanto que ele ganha e, principalmente, com o que ele gasta, por que ele gasta, o que ele quer alcançar, o motivo pelo qual ele está gastando e, principalmente, ele sabe como economizar dinheiro, sabe administrar esse dinheiro e ele sabe como investir esse dinheiro. Esse é o primeiro diferencial do profissional Steady Just. Ele cuida do dinheiro, ele cuida das finanças coisas dele. O segundo segredo do profissional Steady Just é que ele cuida do corpo e da mente. Ou seja, o profissional Steady Just cuida da alimentação dele. Ele faz exercícios. Ou seja, ele cuida da alimentação dele. Ele cuida do corpo dele fazendo exercícios. Ele cuida da mente dele meditando. Tudo isso são práticas que o profissional Steady Just tem. Ele sabe que ter um corpo e uma mente saudável faz com que ele tenha mais resultados. O terceiro segredo do profissional Steady Just é que ele é controlado emocionalmente. Ele tem um alto controle emocional. As emoções não influenciam ele. Ele influencia as emoções. Ele controla as emoções dele. Ele faz isso meditando. Ele faz isso respirando profundamente. Ele faz isso com diversas práticas no dia a dia dele. Ele faz isso se responsabilizando pelas coisas, trazendo a responsabilidade para si, das situações que acontecem no dia a dia dele. Então esse é mais um terceiro segredo do profissional Steady Just. O quarto segredo do profissional Steady Just é que ele cuida dos relacionamentos dele. Ele cuida da família, dos amigos. Ele nunca deixa que o trabalho influencie na vida, nos relacionamentos com a família. Além disso, o profissional Steady Just tem muita empatia pela outra pessoa. Ele se coloca no lugar da outra pessoa. Esse é um como convencer a pessoa e entender o ponto de vista da outra pessoa. O quinto segredo do profissional Steady Just é que ele cuida da parte espiritual. Seja meditando, seguindo uma religião que ele realmente acredita. Outra questão é ele lê livros. Enfim, ele segue ali o que ele acredita. Ele medita. Então ele cuida da parte espiritual. O sexto segredo do profissional Steady Just é que ele cuida da produtividade dele. Ele busca formatos de ser mais produtivo. Seja focando em prioridades. Seja focando em aplicativos para ajudar ele. Seja usando leis, como por exemplo a lei de paredo, para fazer com que ele seja mais produtivo. O outro segredo e último segredo do profissional Steady Just é que ele busca ser criativo. Ele busca formatos, seja em livros, seja em blogs, seja em sites, de ele ser mais produtivo. De ele exercitar a criatividade dele para que ele tenha mais ideias, mais soluções para resolver problemas. Então esses são os sete segredos do Profissional Steady Just. E se você quiser saber mais sobre o Profissional Steady Just, eu tenho um presente para você que é o e-book Viva em Alta Performance com apenas 10 passos. Basta você clicar no primeiro link aqui abaixo e fazer o seu download de forma gratuita. Te vejo no próximo episódio. É hora da action! Música Música